Fala agora sobre o caso da influenciadora digital, que morreu após a aplicação de PMMA. A empresa que produz o PMMA se dependeu e chegou a falar em adulteração. Meu espírito pede com a morte. E o produto que eu tinha aplicado já fazia cinco anos, ele começou a rejeitar. Recentemente, a modelo e a influenciadora digital Aline Ferreira, de 33 anos, morreu ao se submeter a um procedimento para a aplicação da substância. A nossa equipe de reportagem ouviu especialistas. Eu dizia, eu quero alguma coisa rápida que fique. Aí eu apliquei o tal do hidrogel, que na época... Cinco anos depois, ele começou a infeccionar dentro do corpo. A cicatriz nas costas fica pequena se comparada ao trauma. Para aumentar os glúteos, a Lívia pagou 4 mil reais pela injeção do polimetilmetacrilato, o PMMA. Hoje, o assunto é muito sério. Essa semana, nós tivemos mais um caso de morte por procedimento estético. A Aline Ferreira, uma influencer, morreu, e segundo a mídia, devido a uma substância chamada PMMA. Vamos entender por que que essa substância sai tanto nas mídias e tantos procedimentos estéticos estão causando morte nas pessoas. Bem, o PMMA é um produto autorizado pela Anvisa. E só temos duas fábricas no Brasil que podem vender PMMA, autorizado pela Anvisa. Só pode vender para médico, porque somente médicos podem fazer esse procedimento no bumbum. Então, nenhum profissional, biomédico, farmacêutico, dentista, pode fazer esse PMMA no bumbum. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. E ao contrário do que muita gente pensa, o PMMA é um produto muito caro. Você tem uma ideia? Ele sai em média 40 reais o ML. Se você pensar que um bumbum de cada lado gasta 250 ml, um procedimento de bioplastia, para poder fazer um bumbum bem redondinho aí, qual vocês gostam, fica mais de 20 mil reais. Então, um procedimento com o PMMA de verdade, autorizado pela Anvisa, é muito caro e só pode ser feito para o médico. Mas esse produto, ele pode causar complicação? Sim, gente! Sim! E eu vou explicar para vocês. Tem três complicações muito importantes que vocês têm que saber do PMMA. O primeiro, que é mais comum, é o hematoma. Isto é, as mulheres que fazem o bumbum com o PMMA, elas ficam com o bumbum meio roxinho. Igual quando você bate na quina do móvel, que você fica meio roxinho ali, aquilo é hematoma. Depois some. Outra coisa que pode acontecer são nódulos ou seromas, que são acúmulos de líquido. Isso pode acontecer. E a terceira coisa, que é raríssimo, mas pode acontecer, é a insuficiência renal. Mas só acontece em pacientes que estão com excesso de vitamina D no sangue ou uso de anabolizantes. Então, o médico exclui de fazer PMMA pessoas que têm muita vitamina D ou que usam anabolizantes. E o médico tem que alertar o paciente em relação ao uso dessas substâncias. Agora, gente, como que está isso no mundo? O FDA, que é igual a Anvisa, ele fez um estudo sobre quais substâncias injetadas na estética que causam mais problemas. Então, esse estudo foi feito pela Sociedade Americana de Cirurgia Dermatológica e foi publicado em 2020. Então, é um algo muito sério e chancelado pelo FDA. Eles acompanharam 3.700 pessoas, vou pôr estudo aqui pra vocês, ó. Que fizeram substâncias injetáveis na estética. 3.700 pessoas. E eles descobriram que o maior causador de efeitos adversos é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, gente, ele causou problemas em 44% das pessoas. O ácido poliolático causou em 40%. Não eram problemas graves, mas eram efeitos colaterais. 15% dessas complicações foi causado pela hidroxipatita de cálcio, tá? E sabe quantos por cento foi causado pelo PMMA? 1%. Estudo publicado dentro do FDA pela Sociedade Americana de Cirurgia Dermatológica. Tem um outro estudo de uma revista das mais renomadas da cirurgia plástica no mundo que avaliou 2.770 casos de PMMA no bumbum. Gente, quase 3.000 casos de PMMA no bumbum por 10 anos. E não fomos nós que publicamos. Foi publicado numa revista de cirurgia plástica americana. Sabe quanto foi o total de complicações? Nesses quase 3.000 bumbum, 1,8%. E eu vou contar pra vocês todas as complicações do PMMA. 10 casos foram de hematoma. Desses 2.770 casos. Aquele roxinho que eu falei. 8 casos foi seroma. 7 casos equimose e 6 nódulos. Tudo processos locais que resolve com acompanhamento. Bem, doutor, mas o PMMA não pode causar rejeição? Bem, os cientistas pesquisaram. E sabe o que eles descobriram? Tem esse trabalho aqui, ó. O PMMA é biocompatível. Eles colocaram no microscópio. Depois de injetar o PMMA, como é que ficava o tecido? E não há rejeição alguma. Não há complexo antígeno anticorpo, tá? Então, não há possibilidade de rejeição num procedimento biocompatível. Mas aqui, e esse tanto de caso? O povo tá doido? Não, o povo não tá doido. Nós temos muitos casos do Brasil noticiados graves com o uso de PMMA. Com morte, mulheres que tiveram necrose, né? Aquele acumulado de pulsa e infecção nos seus bumbuns. Mas existe um padrão em 100% dos casos de PMMA que tivemos complicações. Todas essas pessoas pagaram barato. Mas como? O PMMA é tão caro? Será que elas fizeram PMMA? Ou foi o médico, ou o biomédico, ou o farmacêutico, ou o profissional? A pessoa que vendeu pra elas disse, é PMMA, mas comprou barato. A Aline, gente, ela pagou 3 mil reais no procedimento. Impossível ser PMMA. Todos os casos foram desmascarados, não era PMMA. Vocês lembram da Andressa Uraque? Ela disse que era PMMA. E depois mudou o discurso, contou pra todo mundo. Agora todo mundo já sabe que não era. Era um produto escuso, provavelmente silicone. Silicone industrial, gente. Ou hidrogel. É altamente tóxico. Deu no que deu, ela quase morreu. A mesma coisa aconteceu com a Aline. O familiar que acompanhou essa Aline, essa influencer, que acabou de morrer, ele disse, não era PMMA. Foi noticiado hoje. Gente, foi noticiado que ela pagou 3 mil reais. Não é possível que fosse PMMA nesse valor. Eu acabei de falar. Só existem duas fábricas no Brasil de PMMA. E ele é caríssimo. Então não poderia ser. Em nenhum dos casos que foi noticiado, foi feito numa clínica renomada, com médicos experientes e o uso do PMMA com o registro e o número do lote. Todas as pessoas que fazem o PMMA, elas têm o cuidado, porque é muito caro. Então elas têm esse cuidado de provar pro paciente que realmente é PMMA. Então ela dá um número de lote, ela mostra todas as seringas sendo abertas na frente dela, o que não aconteceu com a Aline. O próprio familiar falou que ela mexeu em várias coisas e misturou. O PMMA vim pronto. Então não foi PMMA, como não foram todos os casos. Vocês lembram do doutor Bumbum lá, que também falou que era PMMA, que fez lá na casa dele? Foi preso. Foi descoberto que era uma mistura de silicone industrial com hidrogel. Então, gente, por que que fica famoso? Porque todo mundo quer o bumbum das famosas. As famosas pagam caro e fazem PMMA. Elas nem contam que fazem, muitas contam, outras não, mas todo mundo quer o bumbum das famosas. Só que a pessoa não quer pagar o valor que a famosa paga. E aí, acontece isso. As pessoas me perguntam, doutora Sarina, você tem PMMA? Gente, eu tenho 30 anos de formato. Eu sou uma médica chata. Quem me conhece, quem me segue, sabe o tanto que eu sou estudiosa. Só de pós-graduação eu tenho 12. Mestrado, graduação 2. Só registro de especialidade 2, rec. Porque eu sou chata mesmo com o estudo. Vocês acham que eu colocaria um produto em mim que poderia ter qualquer risco? Lógico que não. Eu tenho PMMA. Tem gente que fala que não dói. Eu senti dor. Tenho anestesia. Mas eu achei doloroso. Toda vez que tem gente na minha clínica, lá na minha clínica já fizeram mais de mil procedimentos desse tipo. Sabe quantas complicações que nós tivemos? Nunca tivemos. Tivemos, às vezes, hematoma. Eu mesmo, quando eu fiz, deu um hematoma. Eu fiquei com o bumoxinho. Depois clareou. Agora, doeu. Mas doeu muito menos do que andar com o biquíni desbundado na praia. Isso doía mais. Então, eu não me arrependo. Foi uma das coisas melhores que eu já fiz na minha vida. Então, se você tem interesse de mudar a sua vida, procure clínicas sérias. Tem muita gente que é transformado. Tem gente que colocou gordura e dá rejeição. Fica deformado. Tem gente que coloca aquelas próteses de silicone e fica aquelas bolas esquisitas, solta lá dentro. E, muitas vezes, a maioria das vezes, os procedimentos que a gente faz não é estético. É de correção. É de salvar a vida de uma mulher que só anda com a blusa amarrada na cintura. É um procedimento de resgate da produtividade dessa mulher. Agora, tem que ser sério. Saúde é coisa séria.